E aí galera, beleza? O que que tá falando é o Charles. Hoje eu vou tá postando um vídeo pra você que tá acima do peso e gostaria de usar a hipnose para controlar o seu peso, pra comer menos, certo? Só lembrando que é sempre bom ir no médico. Talvez você tá com excesso de peso, não necessariamente a culpa é sua. Talvez você tem problema na tiroide, talvez você tá com algum desvio metabólico. Então é sempre importante consultar um médico e um nutricionista. Beleza? Muito bem, então eu vou contar até 3. No 3 vai ficar tudo escuro, você apenas ouve o meu áudio, certo? Só lembrando galera, se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Se você não curtiu a página, curte lá, certo? Se você quer fazer o nosso curso de hipnose pra palco, o link do DVD, porque o curso está em DVD, também tá aqui na descrição. E também peço a vocês que curtam o canal do meu amigo, Planet W. O canal dele também tá aqui, o link na descrição. Ele conseguindo me inscrito, a gente vai fazer um vídeo super especial pra vocês. Beleza? Muito bem, então. Vou contar até 3, vai ficar tudo escuro. Você só me ouve. Beleza? 1, 2, 3, vamos lá. Muito bem. E agora, você se imagina diante de uma escada. Essa escada possui 10 degraus. Você se encontra com os olhos fechados, em uma posição muito confortável. E cada contagem minha, você se permite descer o degrau. De tal forma, que ao descer todos os degrais dessa escada, você estará de frente ao hospital que faremos o seu processo cirúrgico. Muito bem. 1, você desce um degrau. E vai relaxando ainda mais. 2, mais um degrau. Mais e mais e mais. Relaxado. 3, mais um degrau. Ainda mais. Tranquilo. 4, mais um degrau. Mais e mais e mais relaxado. 5, totalmente relaxado. Totalmente feliz. 6, 6, mais um degrau. Mais e mais e mais relaxado. 7, totalmente relaxado. Totalmente tranquilo. 8, mais um degrau. Ainda mais relaxado. 9, totalmente relaxado. 9, totalmente relaxado. Totalmente tranquilo. 10, estado máximo de relaxamento. Alcançado. Isso. Muito bem. E agora, você percebe que estamos diante do hospital. Onde será feito o seu processo. Antes de adentrar ao hospital. Você sabe. Que se em algum momento julgar necessário. Você pode abrir os olhos no meio do procedimento. E a hipnose cessa. Você está segura. E tem total controle. Do procedimento. Muito bem. E agora você adentra ao hospital. Você sabe para onde precisa ir. Quais escadas ou elevadores precisa pegar. Estamos nesse momento indo. Para a sala do pré-operatório. Isso. Muito bem. Você está indo muito bem. E agora. Já chegamos. Em sua sala. Pré-operatória. Nessa sala existe uma maca. Você já pode se deitar nela. Isso. Muito bem. Muito bem. E agora. O médico anestesista. Entra dentro do local. E te dá uma leve sedação. Isso. Muito bem. Você começa a sentir o seu corpo. Totalmente sedado. Sem dor. Sem medo. Isso. Muito bem. E agora. Eles te levam para o centro cirúrgico. Isso. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Neste exato momento. Toda a equipe médica. Te observa. Eles conferem que a anestesia já está na medida certa. E agora. Eles finalmente pegam o balão intragástrico. Que está murchado. E através de um tubo. Eles inserem o balão. No seu estômago. Através de sua boca. E você não sente nada. Nada que te incomode. Nada que te tire o sossego. Você não sente nenhum incômodo. E o balão vai sendo introduzido. Vai sendo introduzido. Vai sendo introduzido. Isso. Muito bem. E agora. Eles tiram o cano da sua boca. Porque o balão já está onde precisa estar. E esse balão. Começa sendo inflado. Até ocupar. 50% do seu estômago. Cada contagem minha. Esse balão vai aumentar um pouco de tamanho. E ao chegar nos 5. Ele já estará com o tamanho ideal. Que é 50% do espaço. Do seu estômago. 1. O balão vai aumentando ainda mais. 2. Mais e mais e mais inflado. 3. Mais e mais e mais inflado. 4. Mais consistente. 5. Muito bem. Isso. Muito bem. Você se sente muito bem. Você já até sente. Que o seu estômago. Está estufado. Por conta do balão. E por conta disso. Você não consegue comer muito. Isso. Muito bem. Agora. Os médicos te levam para a sala do pós-operatório. Isso. Você já está bem. Já está tranquila. E eles falam para você que você já pode se levantar. Isso. Muito bem. Você nesse exato momento já se encontra apto para voltar para casa. Você calmamente passa pelos corredores. Isso. E volta para aquela escada onde estávamos inicialmente. Fazendo o caminho reverso. Isso. E agora. Você se para na frente da escada. Farei a contagem de 1 até 10. E cada contagem você avança o degrau. 1. Mais e mais e mais desperta. Mais e mais tranquila. 2. Ainda mais desperta. Ainda mais tranquila. Ainda mais tranquila. Sem fome. 4. Você não quer comer coisas que sabe que fazem mal para você. 5. Totalmente tranquila e totalmente confiante. 6. Mais e mais tranquila. Mais e mais confiante. 7. Totalmente relaxada. Tranquila. Sem ansiedade. 8. Você gosta de fazer exercícios e coisas saudáveis. 9. Você é mestra da sua vida. 10. Pode abrir os olhos. Isso. Muito bem. Nesse exato momento você percebe que não sente mais tanta fome e sente seu estômago estufado. Ouça esse áudio sempre que julgar necessário, preferencialmente antes das refeições. E obtenha bons resultados. 10.